RAPESCO AV69 Agrafador Industrial Este agrafador é a ferramenta a ter em qualquer escritório. Torna fácil qualquer tarefa de agrafar. Inclui um marginador. Uma pequena gaveta para agrafos. Recarga frontal. Janela para personalizar. E uma base de trabalho amovível, exclusiva para o AV69, que garante os melhores resultados. Para uma melhor performance, use agrafos da RAPESCO. Com capacidade para agrafar até 115 folhas. RAPESCO AV69 é o mais completo agrafador na sua categoria.